Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Dessa Pontes e eu vou mostrar pra vocês passo a passo dessa decoração. Vamos começar com esses personagens de pôr na mesa. Gente, eu comprei essa Ana, ela é bem grandinha, eu paguei R$ 22,99. E já vou pedir pra vocês, me perdoa gente, eu não sei o que aconteceu com essas gravações, eu gravei com o celular tudo errado. Me desculpe, e assiste mesmo assim? Obrigada de nada, um beijo. Aí, voltando aqui, né? Eu coloquei a minha personagem no TNT, que era o tecido que eu tinha, coloquei alfinete, recortei e já passei na minha máquina. Vocês podem usar o tecido que vocês têm em casa, desde que seja da cor do seu personagem, né? Que vai dar certo do mesmo jeito. Depois disso aí, tudo costurado, eu desvirei o lado dela e deixei a parte de baixo aberta, porque a gente vai precisar disso, pra colocar o enchimento e dar a estrutura. Vamos usar cola quente e vamos usar o palito também, pra ajudar nessa parte. Depois disso, de colar do meu TNT, eu passo cola em só um lado do meu palito, não muita cola com excesso, só um pouco mesmo pra grudar. Vou enfiar lá em cima, na cabeça dela. E vou puxando o meu TNT, enquanto a cola ainda tá quente, que dá pra desgrudar. Eu não quero que o TNT de fora grude com a parte de dentro, porque eu preciso desse espaço. Depois disso, eu enfio minha mão pra ter certeza que não grudou. E depois disso, eu faço o mesmo processo, de um lado da boneca e do outro lado também da Ana, pra dar aquela estrutura pra ficar bem durinha e aguentar. Depois que eu fiz isso, eu pego o meu enchimento e coloco. Gente, não precisa ser muito enchimento. Se você não tem enchimento, pode ser papel higiênico, pode ser um tecido mais sininho. Você só vai precisar pôr de um jeito que fique com a impressão 3D. Não precisa deixar gordão, aquele negócio de exagerado. Mas precisa sim ter um certo gordinho, né? Ó, pra ficar assim com essa estrutura mais ou menos. Você vai virar ela de frente, ver se deu tudo certo. Depois disso tudo certo, a gente vai pra outra parte, que é dos pés. Gente, eu cortei essa parte da bota, porque uma perna era maior do que a outra. Cortei e colei essa partinha da bota dela na perna da boneca, pra não parecer que ela tá com a perna quebrada ou algo assim. Peguei um pedaço de papelão, cortei o meu palito do tamanho da bota, pra dar sustentabilidade. E enrolei o meu palito num pedacinho de papelão. Deixei bem firme, tá gente? Bem grossinho essa parte aí, pra aguentar o peso da minha boneca em pé. Depois que eu fiz isso dos dois lados, eu peguei um pedaço de feltro, que eu não tinha mais TNT. E achei que com o feltro ficou bem melhor o acabamento, por ser um tecido grosso, ficou bem bonito. Venho colando aí em volta do meu papelão, coloco o meu feltro. E gente, fica um acabamento muito perfeito. Você pode tirar foto de lado, de trás da mesa, e não fica aquela coisa estranha, né? Mas se você não liga tanto assim pra esses detalhes, eu acho que dava pra ter pintado de guache. Depois que eu venho colando rente, uma perna, outra perna, ficou assim. Eu não me atentei, olha aí, o papelão aparecendo. Mas como eu já falei que eu sou detalhista, eu peguei outra parte do meu TNT que tava sobrando aqui. E vim colando de novo em cima daquilo que eu já tinha feito, né? Vim colocando com o palito pra não passar pro outro lado, pra ficar bem rente, bem bonito, ficou nas fotos. E essa parte de cima eu dei um picote pra ficar bem rente. Mas, gente, eu não deixei acabamento feio, não. Eu ainda fiz um cabelo isoassante e um laço, sim. Olha só, porque eu sou dessas, eu gosto de fazer os negócios certos. A parte de baixo não ficou como eu queria, não. Mas ainda assim eu achei que ficou bem bonito. Eu gostei tanto do resultado da Ana, que eu resolvi fazer a Elsa do mesmo jeito. Olha só, fiz bem bonito o papo na mesa do meu bolo. Achei que o resultado ficou muito bom. Mas essas personagens, tava tirando uma com a minha cara. Nenhuma das duas ficou em pé. Vocês acreditam? Depois de tanto trabalho, não ficaram em pé não, viu? Mas aí eu tive uma ideia. Peguei um CD, colei com cola quente com essa manta. Fui fazendo devagarzinho aos poucos e acho que ornou super com a minha festa. Porque como tem a ver com neve, olha só o acabamento desses pezinhos. Como ficou certinho. Eu comecei gravando a Ana, depois eu vim passando pra Elsa. Me desculpa galera, eu sou assim. Olha, eu acho que esses personagens tinham uns 45 centímetros. Era bem grande. Vocês vão ver nas fotos que coisa linda. Espero que tenha gostado. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. O que é isso?